Bem-vindos, nerdistas e tudo, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro e hoje nós vamos falar de Dropshot e Jumpshot, duas táticas populares no multiplayer do Call of Duty desde sempre, tá? Eu apelido carinhosamente de táticas circenses, já foram mais eficientes em outros jogos, mas funcionam até hoje. Você não precisa de nenhuma dessas táticas para ser um bom jogador, mas se você conhece. As vantagens e desvantagens dessas duas táticas você pode colocá-las no seu arsenal para serem usadas situacionalmente. Para começar, basta dizer que são duas táticas destinadas a combates de curta distância e tem o objetivo de surpreender o inimigo. A começar pelo Jumpshot, obviamente tem o objetivo de surpreender o inimigo aparecendo de uma vez a partir de uma esquina, principalmente se o adversário já estiver mirado, cravado naquela esquina, naquela porta, esperando com que você apareça. Se ele estiver com zoom, é pior ainda. Se ele estiver usando uma COG, uma mira 3x, enfim. Você sabe que ele está ali, a mira dele está na quina e de repente você salta sobre aquele ponto expondo suas pernas. Se ele estiver com uma mira geralmente na altura do peito, da cabeça, você vai expor as pernas ao invés de expor o peito à cabeça, já é uma vantagem, forçando com que o oponente faça um flick, enquanto você já teve tempo de direcionar a sua mira durante o voo para a trocação. O lado sombrio do Jumpshot é que você precisa reunir condições muito específicas para isso funcionar. É tipo um all-in, você investe todas as suas cartadas naquela jogada. Você entra muito para o território que às vezes você não conhece, você abre muito pixel, muita visão, às vezes para lugares que você não marcou. Se o oponente tiver um tracking bom, ele te pesca mesmo assim, além do fato do seu spray ficar zoadíssimo enquanto você pula. De todas as ações do Call of Duty, a que aumenta mais o seu spray, a que faz mais as suas balas se espalharem, é justamente o pulo. Se você executar certinho, você vai ter uma jogada de mestre, onde você simplesmente surpreende o oponente, a mira dele vai ter que se ajustar, você já sabe mais ou menos onde ele está, você vai abrir, você vai pular por cima da mira dele, ou a parte do corpo que vai passar na mira são os membros, como a gente falou, provavelmente as pernas. Você pode se abaixar, fazer o crouch logo depois que você aterriza, fazendo com que o tracking dele fique ainda mais difícil, e você pode fulminar o oponente a partir deste momento. Como falado no começo do vídeo, são táticas que funcionam melhor e foram desenvolvidas especialmente para o multiplayer, onde o time to kill é bem baixo, você mata o oponente com bastante facilidade. Já no Warzone, como você tem oponente de 250 de vida, geralmente não vai importar muito, vai ser apenas um começo, como você inicia a sua trocação. Por isso que eu falei que talvez essas táticas não sejam tão importantes se tratando de Warzone, mas podem sim gerar uma vantagem para você enquanto trocação. Principalmente falando de squad contra squad, no multiplayer geralmente você tem muitas situações de 1x1, já no Warzone, às vezes, sei lá, se você pula no corredor e tem dois adversários ao invés de um, você é o surpreendido ao invés de surpreender. Então o jumpshot, ele peca nisso. O dropshot, todos nós conhecemos, tem o objetivo de diminuir a área de contato dos tiros do oponente, enquanto mantém os seus. É especificamente vantajoso contra armas com grande recuo e grosso calibre. A arma está quicando, o cara está segurando o recóio e você abaixa, então a mira dele vai subir e o seu corpo está descendo. Interessante isso. Em geral, deixa os oponentes putos, pois essa técnica também costuma surpreender os desavisados e virar trocações improváveis. Quem nunca ficou putinho quando o cara, você estava mirando, você estava trocando bem, você surpreendeu o adversário, ele te dá um dropshot e te fulmina, né? Principalmente no multiplayer, tem um time to kill bem baixinho, às vezes um tiro faz toda a diferença e você com sua arma com recuo alto, às vezes um makar, não consegue pescá-lo enquanto ele desce. É situacional e você pode ser punido por jogadores que miram o peito. Enquanto você se abaixa, alguns headshots são suficientes para te deletar. Além disso, quando você está deitado, o alvo de maior destaque no seu corpo é a cabeça, fazendo com que o oponente seja obrigado a te acertar headshots. Contra armas de recuo leve, como submetralhadoras, pode ser uma má ideia. Lembrando que as submetralhadoras estão super no metagame do Warzone, né? Então, te deixa estático, te deixa paradão, é uma desvantagem. A pessoa que está mirando em você pode ficar strafando na sua frente, vai ser difícil você acertar todos os tiros enquanto você está paradão e a pessoa com uma arma sem recuo vai lá e deleta a sua cabeça. Então, é mais eficiente novamente no multiplayer. Agora, é importantíssimo a gente ressaltar uma coisa aqui. O dropshot, eu percebi, ele tem uma utilização infinitamente poderosa no Warzone. Tem uma situação onde o dropshot é a melhor tática de todas a ser utilizada, que é no Gulag. Quando você está no Gulag e está capturando a bandeira do centro, geralmente você tem ali, eu acho que são 3 segundos, 4 segundos, até a bandeira ser capturada e você vencer o Gulag, né? Você sabe que aquele centro não tem cover e se você buscar cover nas paredes do banheiro, você sai da bandeira. Então, o oponente, se você está no centro, ele vai tentar te matar, ele sabe onde você está, ele vai abrir pixel. E aí, você sabe que você só captura a bandeira quando você está exatamente em cima de onde a bandeira está. Se você começar a strafar para um lado e para o outro, você vai atrasar a sua captura e a tática que mais faz efeito é justamente o dropshot. Dropshot vai fazer com que o oponente erre alguns tiros, vai te dar uns segundinhos a mais, meio segundo, não sei, e você vai ficar parado no mesmo lugar, o que é interessante porque você vai continuar capturando a bandeira. Então, eu pensei aqui com muito carinho e no Gulag, na hora de capturar a bandeira, se você está de frente com o seu oponente, é 100% dropshot. É a melhor jogada isoladamente. Bom, queridos, espero que vocês tenham gostado desses vídeos de dicas. São vídeos que requerem bastante pesquisa, bastante imaginação, alguns testes para realmente funcionarem. Deixem nos comentários o que vocês acham sobre o que foi dito aqui, sobre as suas situações de jumpshot, as suas situações de dropshot, se você é viciado em algumas dessas técnicas. Clique no like, compartilhe, se inscreva no canal, é extremamente importante para a gente. Um grande beijo do Ogro. Até a próxima!